Ok, turma. Como todos sabem, no começo da quarentena eu passei um trabalho da produção de um vídeo sobre a rotina de vocês. Bom, Enzo, vamos aproveitar que sua internet está boa agora e vamos começar por você. Claro, senhor. Deixa eu só abrir aqui, rapidão. Hoje descobriremos um espécime que vem crescendo no contexto urbano. E são eles, os quarentenoides, cientificamente conhecidos como homo-quarentenos. Como assim, Enzo? Quarentenoides? Homo-quarentenos? De onde você está tirando essas informações? Eu vi no Google, senhor. Os quarentenoides são conhecidos por conseguirem atingir um pico de até 24 horas trecados em seus quartos. Nós não fizemos nosso filho desde o dia 19 de março. Tem sido muito difícil. Você sabe que isso não tem nada a ver com o que eu te pedi, né? Ah, senhor, foi o Júlio que me falou que era pra fazer assim. Para monitorar o comportamento de nosso quarentenoide, colocamos diversas câmeras em sua moradia e registramos sua rotina. Vamos ver como ele se sairá. Logo de manhã, nosso quarentenoide sai em busca de conhecimento. É uma vida difícil, sabe? Uma vez eu deixei meu microfone aberto. Turma, aula passada eu pedi um exercício. Alguém quer me explicar como fez? Alguém? Professor, utilizando aqui a relação fundamental da trigonometria, a gente descobre que o resultado vai ser raiz de 3 sobre 2. Boa, boa. Ah, obrigado, Enzo. Não, 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 não. Não! Não! Não, não, eu caí. Eu caí. Enzo, a gente ainda tá conseguindo te ouvir. Gente, alguém liga pro Enzo pra ver se tá tudo bem? Após exercitar a mente, a espécie me precisa manter a forma física. E vai exercitar seus músculos por meio de um treino online. Vamos lá, pessoal, vamos lá. 50 afecções, quero ver, quero ver. Vamos lá, vamos lá. Tem mais um minuto. Apoas exercitar mente e corpo, 40 e noites saem em busca de comida, mas percebem que ninguém a produziu. E esta seria mais uma tarefa que ele teria de fazer. Ok. Não deve ser tão difícil fritar um bife. Alô? Mãe? Você sabe onde é que fica o extintor de incêndio? Estes foram os quarentenoides, um tanto antipáticos. Mas ficaremos agora com o questionamento. Será que os homo-quarentenos conseguirão sair dessa vida? Ou seriam eles o futuro da espécie humana? Isso só o tempo dirá. Se quiser saber mais sobre os subgêneros da vida urbana, confira o próximo episódio. Comigo, o seu repórter favorito, Richard Grimm. Turma, só pra saber, alguém mais seguiu o conselho do Júlio?